O som já tá montado, tudo direitinho, tá pegando as FM, pegando CD, pegando MP3, mas pessoal, ele não tem parte de para pegar o USB, né? Aí eu vou falar com o cliente, o que ele vai fazer, eu vou adaptar ele para a pendagem e Bluetooth, né? É isso aí pessoal, tá aí o resultado, o som já tá montadinho É um som 25W, RMS, né? Um pouquinho fraquinho, mas é um som bonzinho, né pessoal, né? É isso aí pessoal, valeu pessoal, valeu meus colegas aí Quer dar um alô de novo, nosso amigo Danilo Eletrônica, nosso amigo Barbosa É Leonardo, nosso pescador de Parajuru Para todos os meus colegas Valeu meu amigo Danilo De Bela Cruz Bela Cruz, né? Valeu meu chapa Pode de usar como a sombra se usa Sem amar Valeu meu chapa Valeu meu chapa Valeu meu chapa Valeu meu chapa Obrigado.